O Flamengo definido e escalado por Paulo César Cartegani, com Raul, número 1, Leandro, 2, Marinho, 3, Moser, 4 e Júnior, número 5, Andrade, meia dúzia, Adilio, 8 e 5, número 10, Ita 7, Nunes, 9, Nico, número 11, o seu adversário, um grande adversário, um time acostumado às decisões e acostumado a participar de grandes eventos internacionais, o Liverpool, de Cobrelar, número 1, Gil, Nil, 2, Thompson, 4, Hansen, meia dúzia, de Laurence, número 3, Kennedy, 5, McDermott, 10, Salvez, número 11, Samy Lee, Johnson e Douglas. Este time, em vez de um exato momento em que começa o jogo no estádio Olímpico de Tóquio, você pode estranhar a cor do gramado, a grande tabu queimada pelo frio, mas os próprios jogadores declararam que ela é excepcional e deve favorecer o jogo do Flamengo, o toque de bola refinado do futebol brasileiro. Aí, Kennedy, número 5, esse é o goleiro dobra lá, Thompson, e o Newell, lá dentro marcando a saída de bola do Liverpool. Vamos completar o primeiro minuto de João Benzócio, transmissão exclusiva da Rede Globo. Vamos querer acompanhar e torcer pelo Flamengo e torcer pelo futebol do Brasil. Bolzer chega bem no lance, deixa com o Junior. Aí o toque para o Andrade. Primeira grande, jogada de Zico. Leandro, Zico. Flamengo vai tentar o seu primeiro ataque pela direita, bom lançamento para Zico, Zico correu na área. Escalinha de fundo, cita, bate na bola, Lauren. Mas no bandeira, amarela, C-70, que termina apenas tiro de meta para o Liverpool. O minuto 30 segundos do primeiro tempo, 0 a 0, Flamengo e Liverpool, a grande decisão do título mundial Interclube, tem 19 centos de 81. Thompson. Vai voltando pela direita, o time Zico uniu. Pauli. Lançamento à frente, o Jorge de Moser, o exercício do Nil. Contra-mei doble. Lançamento para Max Thermos, ou o Jorge de Moser. É indo a ver no Zico. Entre três cicletas, sai para o domingo e sai bem. Cai para o pista. Pauli, abertura para a tiro na fuga pela direita. Ótima devolução para a tinta, deve ter uma posição legal, ele correu muito e não chegou. Outra vez, apenas tiro de meta para o Liverpool. Dois minutos 30 segundos, primeiro tempo, 0 a 0, Flamengo e Liverpool. Esporte a vida, 81, o ano do esporte na Globo. Eu e mais um recuo para a Gondelard. Antes. Abriu o lançamento mais à frente, fica bem para o corte a tiro. Ação de grau para a salva. Nobre, só para a salva. Camilí. Um para o apoio de Gil, Nil. Maciar a nossa rua. Nil. Camilí. Valeu o balde inteiro, porque o tempo de defesa é a intenção de Lune. Gol, contente o contato pelo meio. Fute a gol. A primeira final da Lúcia, o Salmo. Apenas colheu a passagem da bola, Raul. É a transição exclusiva da Rede Globo. Estádio Olímpico de Tóquio. O Flamengo, mais do que nunca, perto de um grande título. De campeão mundial interclube. E o Brasil concordou duas vezes, em 72 e 73 com o Santos. E esteve perto em 76 com o Cruzeiro, mas perdeu para o Bayern de Munique. E agora o grande Flamengo de cinco tentando o título mundial. Eu. Calmo, só que a frente. Hansen. Vai se metendo o Tio Inglês do Flamengo. Marcadilho, toma. Nunes parte pela direita. O toque com o Tita, mais atrás do Andrade. Rico. Aí a bem da marcação de Salmo, da falta do número 11, Tita. Leandro e Tita. Feita com o Nunes. O Lico só que o Nunes, ativo pelo meio, recebe. Tita, passando o Nunes, cortou Laura. Tita, passando a cara para o Flamengo. Vai se jogando, tem ativo para jogar puxo. Arce, cobatão de esquerda, pegou. Cobra lá no tempo do gol. Começa bem o Flamengo no jogo. Quatro minutos e 58 segundos no primeiro tempo. A bola é toda de viante. Ele apenas fez a proteção, optando pelo lateral. Aí Leandro para a movimentação. Andrade, outra vez, trabalhando com o Leandro. Marinho. Tem a opção do recuo de bola para o Raul. Moser e Andrade. Leandro. Chega, chega bem para Adilho. Lindo toque de Adilho. Recebe Nunes. Ainda brigando, lutando muito no Nunes. Laurence bateu de qualquer jeito. Se livrando da bala é novo lateral para o Flamengo. Seis minutos, primeiro tempo, 0 a 0. Esporte em ação. 8.01, o ano do esporte na Globo. Aí o Flamengo outra vez. Armando a defesa. Andrade que busca jogo com Adilho. Entrou a abertura. A bola bateu em Lins. Sobrou para Lico. Tentativa com o Cinto. Um corte mal feito. Fechou Lico. Apertou em cima da jogada. Saiu no gol. O Globo é lá. Ele começa a reparar aí aquilo que nós dizíamos. O campo excepcional permite o toque de bola do time do Flamengo. Forte de Lico na tentativa de Mil. Lateral para o Liverpool. Aí o detalhe de Lico. E o Flamengo estreando uma nova camisa. Vamos verão que agora mais que não com o time internacional. com o nome dos jogadores atrás. Sobra lá. E a novo lateral para o Flamengo. Teve versus 도 биopsa. Os anos entrados para o Flamengo. Os jogadores também eles vão acabam e eles vão fazer vários eventos ao fim do time. Foi difícil, o trabalho voltou para o Marinho Onze Alô, alô, Brasil, alô, Brasil Alô, alô, Brasil, alô, Brasil Alô, alô, Brasil, alô, Brasil Alô, alô, Brasil O juiz é Mário Rubens Velázquez do México. Aí Nunes. Estamos chegando a 10 minutos no primeiro tempo. O Flamengo trabalha com o Nunes. Começa a apertar mais a marcação e diminuir o espaço. O time inglês. Laura. Lançamento à frente. Marinho chega para fazer o corte. Vem Andrade. Toca com Tita. Liandro. Outra vez Tita saiu da bola. Domingo o salto. A bola enfiada em profundidade. O corte de Moser. É o Liverpool. Outra vez Douglas. Tenta a jogada individual. Domina a Tílio. Aí Zico. Tenta em profundidade para Nunes. Quarta. Filho. Thompson Towns. Então chegou Douglas. É lateral para o Flamengo. Caia Dílio. Tom Andrade. Tenta o domínio do meio campo. O time do Flamengo. Sound chega para o corte. Li. Preciso no corte Andrade. Domine toca para Marinho. Júnior. Muito centralizado o jogo do Flamengo. Facilita o corte. Towns. Attermont. E uniu. Towns. Thompson. Aí tocando o curto e lento do time da Inglaterra. Towns. O Flamengo volta inteiro para o seu campo de defesa. Douglas. Senta por elevação. Não vale mais nada. Está impedindo o Max Dermott. Aí um dos ácidos do time do Liverpool. Max Dermott. Max Dermott. Max Dermott. Max Dermott. Você já vai ter daqui a pouco o som uma vez mais direto do estádio Olímpico de Tóquio. Aqui está o Flamengo Júnior. O topo de calcanhar, Moser. O jogador japonês gostou. Digo. Uma elevação para Nunes. Partiu. Olha a chance. Olha o gol. Tocou o Nunes. Gol. Nunes. 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 Nunes, número nove para o Flamengo. Aos 12 minutos, 30 segundos no primeiro tempo. Uma maravilha de lançamento de Zico. Pura elevação. Chegou Nunes. O toque certo. Ele dizia, decisão é comigo. Nunes. Um. A ver o Flamengo em busca do título Mundial. Incrivelmente preciso o Nunes no toque. Começa a explodir o futebol do Flamengo em Tóquio. Aí a tentativa de resposta do time inglês. Ansem batendo para frente. Chega Marinho no corte. Joga bonito. Joga fácil. Joga na boa o Flamengo. Toque de mão de Adilho. França de Laura. Um a zero. Flamengo. Na disputa do título Mundial. Ansem. Quase que Zico tomou na boa. Ainda Ansem em abertura. Dabini. Donson. Se rostou todo nele o Marinho. E a falta é para o Flamengo. 14 minutos, primeiro tempo. Nunes. Um a zero. O Flamengo à frente. Esporte e emoção. 81. O ano do esporte na Globo. A tentativa era de Tio. Nil, o corte foi de Andrade. Esse é Leandro. Dita. Adilho. Chegou. Sabe das coisas. Protege a bola. Marcado por Saunds. Ele recua. Andrade. Júnior. Ativei na bola de perna esquerda. Dita. Ainda chega para Adilho. Outra vez por elevação. Ativa. O Flamengo joga muito. Olha o cruzamento na área. Ativei chegou. Sentou por entre as pernas de Kennedy. O corte do número 5, inglês. A bola é toda de Marinho. Ele perdeu no saque de cabeça. Mouser corrigiu. O Gerson, no Brasil, acompanha esses primeiros 15 minutos. E evite a sua opinião. Perfeito, Calvão. Muito boa noite a todos. Realmente, o time do Flamengo está bem na partida. Está um time tranquilo, um time sereno. Bem na marcação. Agora mesmo, essa cobertura muito boa do Mouser ao Marinho. Então, o time do Flamengo está certo. Está apertando aí. Está apertando no lugar certo. Não está dando muito campo ao time do Liverpool. Agora, tem uma mina pelo lado direito. O título está muito bem na partida. E tem que insistir exatamente pelo lado direito. E, principalmente, também, com os lançamentos como o gol do Nunes com o lançamento do Zico. Perfeito. Era mais uma sensativa de lançamento para o Flamengo. Só que o corte de Hansen antes do Zico. Aí o Sam. Lauren. Kennedy sobra com a bola solta. Samiri pede na direita, pede e recebe. E o Neu vai no apoio. Flamengo se fecha. Lico na marcação. Johnson. Sai Mouser no combate. Cruzamento. Marinho. Raul sai do gol. É dele. Está em casa. 1 a 0. Flamengo. Para a alegria da torcida em toque. E a imensa alegria de todo o Brasil acompanhando na Globo. Adílio. Ótimo toque para Nunes. Leandro marcado por 2. Sai da proteção. Nunes. E o lateral. Mais uma vez é para o Flamengo. O Flamengo. Aí Zico. Aí Zico. Tem a Tiro mais à frente. Faz linda a cinta Zico. Partiu com ela. O Flamengo. Correu esperando a devolução. A jogada de Tito. Assim com a guarda na área. Olha o cruzamento. Saiu no brelar do gol. A frente de Nico. Já começa a cair todo para o lado do time brasileiro. O torcedor japonês. O Flamengo faz uma grande partida. E a torcida já começa a aplaudir a habilidade dos jogadores brasileiros. Leandro. Agora o Flamengo tem espaço. Pode ser bom esse ataque. Eita. Outra vez o toque para Leandro. Marcado por Hansen. Partiu Leandro. Linha de fundo. Cruzamento. Não chegou Adílio. Kennedy. Apertou Tita. Fala Adilico. Saulo no coro. Aí o Tio Nilson. Jogando com o Sam e Lee. Saulo. 17h50. Primeiro tempo. Um atero do Engão. Júnior. Saulo no coro. Saulo no coro. Lico. Aí Andrade. Boa antecipação de Mozart. Lico. Lico. Tem espaço livre a sua frente. Para partir em cima da marcação do Hansen, prefere jogar com Tita. Tocou mal. Deu de graça para Doblin. Lawrence. Já abandonou a área marinha para fazer o corte, testando bem. Recebeu Adílio. Tita 5 vai partir pela lateral, dominou Tita. Ou o recuo para Andrade. Lico pediu. Recebeu. E atrapalhou todo. A grande estrela do time do Liverpool. Ali não deu para ele, não. Kennedy. Esse é Sam e Lee. Adílio fica ali no combate à distância. E a pauta do Marinho em cima do Johnson. Dentro da especialidade do futebol inglês, o cruzamento por sobre a área vai levar perigo. Essa bola contra o Flamengo se preocupa na marcação na sua defesa. Lawrence partiu. Deixou para Kennedy. Olha a bola na área. Vamos nessa, Mozart. Cortou bem. Maxermott tentou bater. E aí não vale mais nada. Marcado o impedimento do jogador inglês. 19 e 30, primeiro tempo, 1 a 0. Flamengo, gol de Nunes. Esporte a lazer, 81. O ano do esporte na Globo. Aí o Flamengo de novo com o Leandro. Adílio. Bom corte em cima de Kennedy. Andrade apertado pela marcação. Joga com o Mozart. Ele que joga mais rápido ainda na esquerda com o Júnior. Nunes. Protegeu bem. Andrade vivo. Póximo toque na frente a Júnior. E a posição irregular do Tita pela esquerda. Você acompanha em todo o Brasil com absoluta exclusividade na Rede Globo a decisão do título mundial Interclubes de 81. Mais do que nunca o Flamengo é Brasil. Lançamento tem profundidade para o Flamengo. E o Flamengo e o Flamengo. E o Flamengo e o Flamengo de novo. O Flamengo tem um cruzamento. Dominou o Leandro. Tentou sair jogando. Jogou com o Júnior. Abusou o Flamengo. Johnson. Down. Bateu para o gol. Bateu em cima de Mozart. Valeu de Verpool apertando. Laurence. Entrada faltosa. A sonada de Lívio em cima de Sal. Aí o Zip tentou catimbar dizer que a pauta era do Flamengo. Mas realmente favorece ao Liverpool. A Termott. Douglas não foi. Insistiu Laurence. Andrade Tita. Transa curtinho com o Zico. Domina Adilho. Zico. Ótima proteção. Saiu com a bola dominada. O ótimo toque pra Tita. Partiu. Tem Adilho a seu lado. Olha o Flamengo chegando. O Zico. Tentou devolver. Adilho. Tento corte. E fechou o Zico. A bola recuada. Outro grande momento do Flamengo no jogo. Aí o Samirinho. O Nunes já partiu em cima dele. Max Dermott. Thompson. Lee. Outra vez Thompson. Pode jogar com o Hansen. Prefiro o Sal. Tenta crescer no jogo o time inglês. Flamengo recua. Marinho. Chega pra romper. Chega na boa. Júnior. Lindo lance de Júnior. Ótima jogada do lateral esquerdo do Flamengo e da seleção. Apertou a Adilho. Kennedy. Aí Júnior faz o domínio absoluto. E a falta que eu decidi em cima dele. E acabou sentindo o Júnior. Na repetição você vai poder acompanhar o Júnior que era o grande problema do Flamengo. Para esse jogo. Sua contursão no joelho esquerdo é exatamente onde ele caiu ali. No gramático. E é bom também. É um pouco duro. Mas tudo bem com o Júnior. Aí vem Ziz. Vem Contista. Tenta fazer abertura para Lico. Sogles. Lee. Contra golpe do time inglês. Marinho. Rompeu na boa. Chegou Leandro. Bateu de qualquer forma. Lançamento para Maxermott. Vem cruzamento na área do Flamengo. Leandro. Falhou no corte. Chegou Lico. Insistiu Johnson. Bateu para o gol. Foi para fora. Passou um susto terrível a torcida do Flamengo em Tóquio. 1 a 0 Flamengo. Esporte e determinação. 81. O ano do esporte na Globo. Falta agora que favorece ao Flamengo. Adilio. A hora do Flamengo dá o troco. Martinho em busca do segundo gol. Recude Thompson para a Globo. Vai roubando com as mãos. Kennedy ajeitando para Hansen. Sogles. Trabalhando com o Sauno. Só que a frente é a Kennedy. Leandro. Chegou antes dele. Só que perto de Andrade para Adilio. Tenta achar alguém com quem jogar. Joga com o Tita. Aí para o Andrade. Adilio na fogueira. De novo o Tita. No espaço curto o Flamengo toca a bola. Leandro. Zico. Não teve domínio. Mas quero manter Hansen. Aí o Thompson. Outra vez Hansen. O Flamengo para a frente. Acho o corte parcial de Tita. Dominou de novo o Lawrence Kennedy. Aí o Sound. Pode bater. Lançou a doble. Tentou girar a Johnson. Apertou o Flamengo na marcação. Lico no recuo para Raul. Vamos nessa Flamengo. Para a frente. Aí o Nunes brigando. Hansen outra vez no domínio. Chega a Tita. Ele joga com o Laura. 25 e 40. Primeiro tempo. 1 a 0. Flamengo. Um golaço de Nunes. Adilio Leandro. Nunes partiu pela direita. Ele jogou com Adilio. Zico. Tocando para Nunes. Evitou a saída da bola. Foi empurrado por Kennedy. O juiz mandou a seguir. Deu duro o Marinho em cima de Doble. Aí o Leandro. Mas a prender excessivamente a bola. O Flamengo. O chino inglês aperta a marcação. Johnson bateu de qualquer madeira. Ela foi pela linha de fundo. 20, 20, 20. Primeiro tempo. 1 a 0. Flamengo. Esporte é disciplina. 81. O ano do esporte na Globo. Eita não achou nada. Cortou o Laurel. Tem o Liverpool de novo. Kennedy. Lançamento a Doble. Sai para Johnson. Revolução a Doble. Passou da linha da bola. Sorte do Flamengo. Dominou Adilio. Aí consigo. Pode ser bom o contra-ataque. Tentou a jogada individual. Marquinhos Thompson. Down. Fica brigando muito. Andrade. Zico. Adilio fez a proteção. Deixando com Zico. Partiu Nunes. Não lançou Zico. Pois Nunes estava impedido. Ainda Zico. Muito marcado por Hunter. Perdeu o lance. Down. O lance é favorável ao Flamengo. ter um recuo de Munzer para Raul. A Suzy mandou sobrar de novo. Dizendo que é muito mais atrás. E aí vem o Flamengo outra vez. Está na hora de dar mais um sustinho ali no Gobra lá. Liano. Dominando Andrade. 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 Muito marcado. Todo o time do Flamengo. Sobrou solto o Niko. Andrade. Bom recuo de bola para a Mosa. Zico. Zico e Adilio. Nunes está lá na esquerda. Tentando achar espaço para partir. Mas está difícil. De novo Andrade. Todos atrás do Líder. Adilio. Andrade. Tocando para Zico. Vem Douglas na marcação. Domina Zico. Bonito toque para Adilio. Ótima devolução. Saiu da bola Zico. O Niko não fechou. Aí vem o contra-ataque inglês. Town. Vinha. Na boa o domínio do Flamengo. Estava impedido Zico. Se precipitou do lançamento Nunes. Gerson. 1 a 0 Flamengo. 29 no primeiro tempo. Aí vem o time inglês de novo. Antes. Lançamento na esquerda para Lauren. O Tita não conseguiu o corte. Mas conseguiu o suficiente para atrapalhar o jogador inglês. Gol. Vamos senhor. Vamos senhor. Aí o lateral para o Flamengo. Leandro. Bola para frente buscando contato com o Lico. A sobra de Zico. Ele não veio. Vem o próprio Lico. Aí o Adilio. Tita. Andrade. Todo mundo marcado no Flamengo. Tanto que ele tentou a abertura para o Adilio. Ouve o corte do Kennedy. Hunter. Down. Antes de Nunes. ele recua para Thompson. Aí para o Junior. O jogador inglês apanhou da bola. É lateral para o Flamengo. Junior domina. Essa é a melhor opção e faz a inversão de jogada. De um lateral para outro. De Junior para Leandro. Dita encosta. Ele prefere Adilio. Vem a tabela com o Leandro. Aí Dita. Adilio pelo meio. Ótima devolução para Leandro. Antes dele. Chega para o corte. De qualquer maneira, Hunter. Aí Domingo Bosco. Cartegiane. A preocupação no banco do Flamengo. Apesar da vitória. 1 a 0 no gol de Nunes. Aos 12 minutos do primeiro tempo. Aí o Flamengo. Levando o perigo de novo na cobrança. Descansar em conflita. Bate bastante recuado para Junior. Bateu de primeira. Bateu bonito. Jogou para fora. E os aplausos do público japonês. E a vibração da galera rubro negra em Tóquio. Num grande lance de Tipei Junior. Precisão do arremate do Junior que assustou. O goleiro do Liverpool. Aí o Junior. E lá vem o Liverpool outra vez com o Hunter. Kennedy. Quase que o Zita cortou. Marinho. Muito firme no jogo. Marinho no corte. Descerrança. Aperta na marcação Junior. Com muita categoria. Saiu. Deixou com o Moser. Andrade. Andrade. Ele sai. Ele sai. Procede bem. Insiste no lance individual. Tita. Muito curto. Parte para Lito. Ainda Tita. Nunes a duro. Chega. Domina para o Flamengo. Aí de novo o Zico. O Flamengo vai à luta. Partimulante para a Tita. Mas a processão parte para cima da área. E a falta marcada. A primeira falta perigosa em favor do Flamengo aos 33 minutos do primeiro tempo. Quem sabe aí a grande chance do segundo gol. Zico da cobrança. A evidente preocupação do goleiro inglês. Barrer apenas de quatro jogadores naquela posição é muito pouco. Nunes fica por lá. Zico e Junior. A chance do Flamengo para o segundo gol. Pensamento positivo em todo o Brasil. Partiu. Zico bateu. Soltou o goleiro. Fechou também Lito. Adilho. Gol. Adilho. Adilho correu para as tribunas. Mandou beijos para sua esposa. Ele que está em lua de mel. Na cobrança de Zico. Bateu roupa sobre lar. Insiste o Lico. Chegou Adilho. Dois para o Mengão. Zero para o Liverpool. Começa a festa no estádio Olímpico de Sócio. Explode a galera no Brasil acompanhando a Globo. Dois a zero Flamengo. No bate e rebate o Adilho chegou. Dois para o Flamengo. Zero para o Liverpool. Esporte é vida. 81. O ano do esporte na Globo. O Flamengo. E o Flamengo. O Flamengo. зем hard. Aí o Flamengo de novo com o Zico. E a lateral. Para o Mengão. E Andro tocou curtinho com o Zico bonito para o Flamengo Deixe e rola no Japão Olha a chance do terceiro O Zico bateu direto, jogou para fora Quase que o Zico chegou certo na grande jogada Ele, Zico e a sobra com o próprio Zico Cobrelar bateu para frente Tranquilo, sozinho o Marinho O Zico para Raul É para surgir o Zico de Mengo, Mengo no foro da torcida em Tóquio Lico com o Júnior, grande lance de Júnior para Lico O Flamengo vai valer a sua classe em Tóquio Partiu Júnior pela esquerda Nunes aguardou na área, é para ele Antes, Hansen no corte Ainda briga o Lico Lauren Andrade chega para dominar com o Moser Toca fácil para Andrade O Flamengo põe o Liverpool na roda Leandro E feiadilho Andrade no peito de Leandro Towns Hansen e Laura Mas tentando viajar de novo no jogo O Liverpool Da Inglaterra e campeão europeu de futebol Moser Lico Tem Vivo Houve o toque de mão do Sons O Júnior mandou seguir Contra-ataque para Johnson Marinho chegou Cobertura de Moser Recuo para Raul Brigou muito Mas não adiantou Dentro avante de Johnson Foi o time inglês Caiu os dois O complicado está certo 2 a 0 o Flamengo Recuo para Raul Com categoria Ajeitou Júnior Andrade Bateu errado na bola Sobrou para Douglas Olha o contra-ataque perigoso Com Max Hermos Cruzamento para a área Andrade de calcanhar Júnior chega Towns Outra vez Max Hermos Antes de Moser Bateu para o gol Raul botou para fora Pegou bonito No lance Max Hermos Melhor que ele O Raul Cedendo o escanteio Aí o Kennedy Número 5 Foi para a área Towns Bateu Bateu fraco O Kennedy Para a Lauren Bate para o gol Tudo bem Tiro de meta Para o Flamengo Trinta e oito Primeiro tempo Dois a zero Mengão em Tóquio Esporte e disciplina Oitenta e um O ano do esporte na Globo Aí a devolução de Raul O Lunes não achou nada A sobra de Hans Mas o Lunes vai brigar E o Hans é obrigado A recuar a compra Parada ali é do Júnior E do Sameli O Júnior parece Sentindo que o jogador Inglês ia se enrolar Nem foi na bola Deixou ela sair Zico Grande lance de Zico Vamos nessa Galinho Parte o Zico Fim Tem Sameli Adilho chegando Pelo meio Junto com o Andrade A inversão de Andrade Para Leandro Vita Toque na frente Para Adilho Antes chegou o Kennedy De qualquer maneira No desespero Se deu o lateral Para a fisionomia Mais tranquila Do Carpejani Adilho Zico De evolução Adilho Forte do Ranca Tá bem Flamengo De novo com o Leandro Falta nele Andrade Marinho Zico Grande primeiro tempo Do Flamengo Mandou no jogo Quando foi preciso Sobe segurar O índice dos ingleses E soube fazer os gols Que podem abrir caminho Para uma grande conquista Para o Flamengo E para o futebol do Brasil Você aí no Brasil Acompanhando tudo Todas as emoções Pela Globo Inclusive é claro Vita O primeiro partido Apoio E o impedimento Marcado pelo bandeira Japonês Que não deve saber Muito não Porque ele não estava Quarenta minutos Dois a zero Flamengo Esporte é vida Oitenta e um O ano do esporte Na Globo Filhas Duracell Duram cinco vezes Ou mais Do que as filhas Comuns Comprobe Aí o corte do Mozart O momento de cirílio Quando o Marinho Não conseguiu a marcação Em cima do Johnson Adílio Tocando pra Zipo Na frente pra Nunes Posição legal Olha o terceiro gol Do Flamengo Adílio pelo meio Bateu Bola Lato de Nunes 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 Número nove Flamengo uma vez Duas Três Três Da zero Segundo gol de Nunes Segundo gol de Nunes Aí a vibração do Nunes Sempre o Nunes Nas decisões Aí a tentativa do Liverpool Fechando batendo direto Ou batendo pra fora Três Para o Flamengo Zero Liverpool Esporte e determinação 81 O ano do esporte na Globo Toda segunda-feira As cores e emoções De todos os esportes Caderno esportivo A cores O Globo Segunda-feira Bola toda do Marinho Aí pro Andrade Por elevação pro Júnior Não é que o Flamengo ganha três a zero Não ganha e joga bonito Não sou no quarto de Salmo Já chegou Júnior Já tocou fácil pra tiro Devolução a Júnior E impedimento marcado Um Tantinho antes da devolução do Adilio O Júnior faria o quarto gol do Flamengo Ah, um certo Aí o Tom Ah, veia a coisa pro time inglês Apertou Lico Fez o quarto e a lateral para o Liverpool Esse é o Bob Paisley Técnico do Liverpool Não deve estar nada satisfeito nessa altura É sua, moça Com categoria Andrade Marinho Jogando com o Raul É fácil Isso Júnior se atrapalhou antes do que um mil Johnson Order no quarto A bandeira é de que a bola não saiu não Tem um Salmo Invertendo Sambili Valenciada frente a tentativa do Kennedy Farinho apenas na cobertura Tiro de meta para o Flamengo Um primeiro tempo pra entrar na história do futebol brasileiro Vale o título mundial Interclube 3 a 0 para o Flamengo Dois de Nunes Um de Adilio Em cima do Liverpool Tita Antes do Lauren A gente marcou o toque de braço do jogador brasileiro Sua Júnior Isso Partiu o Nunes Ele tentou a jogada com o Tita Cortou o Lauren Aí o Dom Adol Lateral Flamengo 44 e 20 Aí terminaram o primeiro tempo primoroso do Flamengo em Tóquio Lauren Tita fica na marcação e ele lança a frente Para Johnson Marinho já dá duro Aí está o Kennedy Se vem no combate Tocou no meio Kennedy doble Fez a pinta Abertura para Sanlin Pela ponta direita Aí Max Dermott Regul de bola pra Thompson Vai inteiro a frente do Liverpool Ele que se fude no contra-ataque O Nunes chegou no corte Mas o impedimento já era marcado Lanço que favorece o Flamengo Ao finalzinho do primeiro tempo 45 minutos em Tóquio Primeiro tempo de jogo 3 a 0 Flamengo Aí o Monter com o Raul Marinho Leandro Flamengo toca a bola Gasta o tempo Aguardo o apito Mário Rubio Velasquez Final do primeiro tempo 3 para o Flamengo 0 para o Liverpool Aplaudidíssimo Flamengo Esquece o gramado Do estádio Olímpico em Tóquio Praticamente Desterminando Sua vitória E não é uma vitória comum Uma vitória que pode dar Ao Flamengo O título mundial Interclubes de futebol Devolvendo ainda mais O prestígio do futebol Internacional para o Brasil 3 para o Flamengo 0 para o Flamengo 0 para o Flamengo Isso faz É Bem amigos da Rede Globo Esse exato momento Começa o segundo tempo Aqui em Tóquio No Estádio Olímpico Valendo o título mundial Interclubes de 1981 Flamengo e Liverpool Que aqui uma grande apresentação Do Flamengo 3 a 0 O resultado do primeiro tempo 3 a 0 O Flamengo Em cima do Liverpool Aí o primeiro escanteio Por favor do time inglês Nesta segunda etapa 35 segundos Cobrança de MacGermott Ao saiu do gol é dele Aí o Ziz Tenta partir o Flamengo Ao primeiro ataque Neste segundo tempo Lico para Nunes Tem cota Júnior Para servir como opção Lico está solto pelo meio Nunes parte pela esquerda O lançamento é para Júnior Mas vem a proteção da jogada Andrade vem ao apoio Zico aparece pelo meio Ele faz a inversão E faz muito bem para Leandro Aí a Tita Usa o campo inteiro O Flamengo Olha a limpiada no meio Corte de Hansen Lançamento à frente Encontra Marinho Que atrapalha um pouco Mas ainda tem espaço Para o domínio É a Globo transmitido Com absoluta exclusividade Para o Brasil A decisão do Campeonato Mundial Interclube 3 a 0 Flamengo à frente Eita Tenta o lance individual Recute muito longe De Lawrence Para o goleiro Dobrela Aí ele já com o bonezinho Que o sol está batendo Para aquele lado Júnior não foi Falar para entrar Douglas Forte de Moser Esforçou o Lico Mas não deu para ele Lateral para o Liverpool Aí outro detalhe Do banco de reservas Do Flamengo O Anselmo tirando fotografia Meu Pátermo Flamengo dá espaço Para o cruzamento A bola vem de graça Para Raul fazer a defesa E agora o banco O time inglês E o técnico Bob Paisley Aí o domínio desvio Tocando para Leandro Que atrapalha Mas domina Andrade Abertura para Júnior Frente do Samiris Jogou com o Moser Outra vez Eu trabalho com o Leandro Vemos nenhuma alteração No time para o segundo tempo Thompson fez o corte Deixou com o Hanson E aí o Gobra Tem pressa Evidentemente O time inglês A reposição Na bola em jogo Junior não quis saltar No meio para Jogos Está sobra De Johnson Momento de perigo Contra o Flamengo Ele abre o espaço Marinho fica no combate O cruzamento Chegou Lico A espeluto Cortou Ligou com o Vico Aí a Tílio No passe rebate O juiz mandou seguir Max Termot Se uniu Dando apoio pela direita Com o Samiris Os dois se atrapalharam É tiro de meta Para o Flamengo Três minutos Quarenta segundos Segundo tempo Três a zero Flamengo Esporte a determinação Oitenta e um O ano do esporte Na Globo Aí o recuo perigoso De bola para Raul Domínio do Flamengo Adílio O recuo de bola para Marinho Novo recuo Para o Raul É evidente No segundo tempo Terceiro dentro Três a zero O time invente Tem que ir para frente De qualquer maneira Lico faz o domínio Lançamento para Johnson Batiu de canela na bola Quando tentou o contato Com o Bogle Insistiu o Johnson Marinho foi duro Em cima dele Aí a repetição do lance Chegando para decidir O zagueiro Marinho E o cruzamento De Kennedy Na área do Flamengo Dom No recuo Atiro Com categoria Tirando o bonito Dom Se uniu Bateu para o lado errado E a solada Do Kennedy Em cima do Zico Comecendo a falta O Flamengo evidentemente Estão sem pressa Vai vencendo E vai vencendo Fácil Três a zero Ao campeão europeu O Liverpool Zico Kennedy chegou Para fazer o corte Moser Tocou muito mal Na bola Deu de graça Para Johnson Marinho na cobertura Bateu para o gol Raul é dele Aí o Flamengo Sendo o domínio da bola Mas está na hora De ao ataque Zico Lindo lance de Zico Enfiada de bola Para Leandro Não vai dar Mesmo assim Ele já estava impedido Na marcação No bandeira Viet Que está aqui Daqui a pouquinho Uma alteração No time inglês Quando o Raul Tem no domínio da bola Vai entrar o número 12 Dave Johnson E está Recua muito Mas continua No domínio do lance Sai bem na marcação De Johnson Ainda aqui Fez a sua festa Particular Deixou com o Leandro Quem vai sair No Liverpool É Max Dermont E agora nós vamos A alteração A entrada de Johnson Número 12 No lugar de Max Dermont Número 10 Aos 7 minutos No segundo tempo A primeira alteração No jogo O Flamengo Vence por 3 a 0 Tentativa de tabela Nunes ainda brigando Bola de Johnson Voltando a Hansen Nunes fica ali na marcação Nunes desiste do lance Johnson e Hansen Tocando bola Kennedy Towns Leandro Antes do Johnson Prendeu demais A bola O Leandro Mesmo assim Andrade Tenta sair jogando Flamengo Começa a facilitar E o impedimento Está marcado 7 e 45 Segundo tempo 3 a 0 Flamengo Esporte ação 81 O ano do esporte Na Globo Aí a bola com o Raul O Nunes começa a reclamar muito dos companheiros Querendo o time à frente Querendo o jogo Está ele aí Na marcação O Laura Hansen Towns Amei sem saber o que fazer Tenta um lançamento O Júnior só fingiu que ia na bola Deixou passar E tiro de meta Mais uma vez Movimentação em tiro de meta para Raul Esporte a lazer 81 O ano do esporte na Globo Júnior Tenta chegou na jogada Fez ótimo contato Para Zico Outra vez com Tenta Nunes e Lico Partindo pelo meio A tentativa de Zico E a chegada de Hansen Aí é só lateral para o Flamengo Andrade Tocando para Adilho Vamos nessa Flamengo Em busca do quarto gol Eita Júnior Sobe Sobe na boa pela esquerda Ótima pista de Júnior Pode até bater para o gol Mais atrás Andrade Bateu direto Tocou na bola No prelar Voltou para escandeio Grande finalização de Andrade Quase que o Flamengo Chega ao quarto gol Aí a cobrança rápida de Nunes Você vai vendo a repetição Por muito pouco Realmente o Flamengo Não chegou ao quarto gol Obrelada batendo à frente Parada é do Júnior Ele contra o Johnson Lateral para o Flamengo Se uniu que tocou para fora Ele que é lateral Direito da seleção inglesa Sobrança de Júnior Andrade de novo Júnior Bola para a frente Para a tentativa de fuga Do Nunes Johnson No recuo Para a Cobra É a Globo Levando a você A grande decisão do ano Título Mundial Interclube Johnson impedido Valia nem a finalização Errado do número 12 Do Nunes Pois estava incidido Na marcação de Soji Wasabi Bandeira amarela Dos outros A Globo Leva a você A grande decisão do ano Valendo o título Mundial Interclube Exclusivo 3 a 0 O Flamengo Fico de primeira Sabe Tudo Tocou para Leandro Aí Adílio Zico Protege Desce outra vez Com Adílio O Flamengo Parte pelo meio Levou de vantagem O Flamengo Júnior Tocou a Zico Girou bem o corpo Ficou na marcação Finalmente de Town Olha o contra-ataque Bonito o toque De Thompson Para Douglas Antes dele meandro Um grande jogo Entre dois grandes times E uma grande exibição No Flamengo Principalmente no primeiro tempo Andrade Prende a jogada Chega Lico Gira o corpo Senta a pinta Perdeu Towns Lawrence No apoio pela esquerda Mais atrás Hunter Lico Chegou na marcação Esse é doble Andrade no corte Tito no domínio Leandro Adílio Insistiu São Moser Júnior E o Flamengo Sai com a bola dominada Para Vico Aí Adílio Outra vez Vico Fez a processão Com o corpo Recebeu a falta Na entrada de Lanca Aí o Vico Mesmo muito marcado Uma grande figura No jogo Doze minutos Quarenta e cinco Segundos No segundo tempo Três a zero Flamengo Nunes Andrade Chega no apoio Tem Zico A seu lado Insistiu Com o Nunes Andrade de novo Linda Pinta em cima De Johnson Bola de Zico Tento corte Perdeu Andrade Insiste Moser Deu de graça Samini Johnson Tentou Tocar de cabeça E não conseguiu Hoje ao meio dia Você vai rever Os melhores momentos Desta grande decisão Flamengo Três a zero Em cima do Liverpool Na Globo é claro São Aí o Samini Viu na cobrança Logo Bateu de joelho Coisa feia Júnior Não Não tem nem o corte Kennedy Tenta partir Em busca No primeiro gol O Líber Com o fato mal feito Chega Marinho Para o domínio Tem Nunes Logo à frente Não ficou na bronca Se ela não chega Ela não ataca Venha buscar Marinho e Andrade Abertura Para Júnior Tentou contato Com o Lico Bateu muito forte Mas ela volta Para ele Já abriu o espaço A sua frente Tem um contato Com o Lico Abertura Para a Dílice Agradece o passe Reclama Reclama que ninguém Se mexe Júnior Leandro Aparece Nunes Pela direita Mais a direita A Indutista Bola de Nunes Ótima Devolução Leandro Daí a Tita Mais atrás Andrade E um Tite com Tita Amigo Chocou Excessivamente A bola Na intermediária Aí o Kennedy No lançamento A frente Que encontra O corte de Marinho Lico Chegou com decisão Tita A Dílice A meiaça a partir Ele joga com o Lico Leandro Lico Aí a Júnior Lico Parte na velocidade Para evitar o lateral Que não consegue 15 minutos 30 segundos Segundo tempo De jogo 3 a 0 Flamengo No meia dúzia Ranca Lançamento É forte A frente Momento de perigo O Kennedy Achante Raul salvou Ainda doble Saiu da bola Fechou com ele O jogador do Flamengo Sobrancon Júnior Raul De uma grande defesa Salvando o Flamengo Como o gol Se ensina O Raul Mas realmente Teve uma defesa Muito importante Nunes Está na hora Do Flamengo Jogar sério Para o ataque Esporte a vida 81 O ano do esporte Na Globo Você viu aí A imagem Do Paulo César Cartejani Pedindo para o time Para a frente Determinar O padrão E o ritmo De jogo Como aconteceu No primeiro tempo Quando o Flamengo Marcou Seu 3 gols Aí a movimentação Para o Raul Hoje ao meio dia Você vai rever Os melhores momentos Desta grande decisão Na Globo Raul Bate a frente Ista Bonito Toque para Zico Vamos nessa Zico Em busca do quarto gol Lico Ótima deixada Para Adilho Melhora o toque Para Júnior Este é o Flamengo Que a torcida quer ver Bateu Adilho Foi na bola Sobrelar Para fazer a defesa É este o time Que a torcida quer 3 a 0 E partindo Para cima do Liverpool Em Tênis No contra-golpe A Sauna Já cansou demais E a pauta Foi marcada Numa jogada dura Do Moser Em cima do Sauna Sentiu o jogador No Liverpool Você vai acompanhar A repetição Foi para decidir O Moser Nem pegou as pernas Do jogador europeu 17 e 40 Segundo tempo Um momento de perigo Contra o Flamengo Depois de um grande ataque Quase um gol de Adilho Aí o desânimo No banco do Liverpool O Flamengo vai organizando A sua barreira Enquanto você vai vendo o sal Pensando se recuperar Barreira de 5 Jogadores Um momento de perigo Dóminis para a cobrança Raul preocupado Com o lado direito Do seu gol 18 e 40 Momento de perigo Partiu O Nunes pegou Ele desistiu Dobrou pela esquerda Adilho na marcação Bola na área Raul olhou Espiou Ela foi para fora Tira de meta Para o Flamengo Esporte a vida 81 O ano do esporte Na Globo Mais um corte Do time inglês Mas o Júnior Chega na marcação Viu O Nil Thompson bateu Para a área Começa a insistir Nas jogadas altas Do Liverpool Leandro chegou E cortou sério É isso aí Vale um título mundial 3 a 0 O Flamengo Ali o Marinho Andrade Dawley Kennedy Moser Todo mundo Na entrada Da área Para o lado direito Von Celtau Ficou Apertou Na marcação Ele voltou Com o Ramp Passamento Para a área Moser Cortando Adilho Pra Vico Aí o Flamengo Pode se dar bem No contra-ataque Rápido Adentou demais O Zico Ela sobrou Fácil Para a cobra Lá O Leandro Lão Que no lance O Johnson Com sua cor de cabeça E a lateral Flamengo A movimentação De Leandro Fico Vindo buscar Toca Passa Para a tita Posição de adilho Legal Ótima Devolução A tita Ele partiu Para cima Na marcação Do Laura Preferiu A jogada Com o Leandro É precisa Cruzamento Lito Não chegou A Nunes Porque se uniu Cortou Tentou insistir No Flamengo O Johnson Chegou Deu lado O ataque Para deixar Com o goleiro Na sua própria área Outro Pássimo Momento Do Flamengo Aí o Gombelan Johnson e Marinho Marinho no corte Kennedy Bateu cruzado Bateu em Marinho Saulo Batendo pro gol Batendo o Moser Ficou na boa Com o Raul Aí o Flamengo Com o Júlio Zico Que maravilha De sorte Para Lico Quando tentou Recua outra vez A Zico Johnson Saiu com ele Com bola Tudo pela linha De lado Ou é falta Para o Flamengo Ou é lateral Para o Flamengo Também Mas tem que ter Marcada a falta Exatamente O que determina O juiz Mário Rubio Velasque Todo mundo Portou Mesmo caído O Zico Tocou Mas a falta Estava marcada Júnior Tem pressa Movimenta Para Marinho Que já tem Leandro Solto à direita Aí cita Canta Tem Lawrence Fecha de Graça Douglas E é lateral Flamengo Apesar de toda a fama O Dóbulo Está inteiramente Perdido no jogo Mas o único jogador Não se adaptado A os problemas Do fuso horário Marinho Lateral para Pio Nil Que tem pressa Joga com o Thompson Vamos atingir 23 minutos No segundo tempo O Flamengo Está a 22 minutos Do círculo Mundial Interclube Vence por 3 a 0 Liverpool Marinho Marinho foi na boa Johnson foi mais esperto Mais esperto Dentro do cruzamento Moser Sempre Moser No quarto E pelo alto Lico Aí o Zico Foi o toque de mão Mas a Gilles Levou vantagem Phil Neal E Lawrence Johnson Outra vez Lawrence Flamengo Já volta Tanto para o seu campo O mais adiantado É o Nunes Que você vê ali Johnson Torcida do Flamengo Se manifesta Tentando fazer o time Voltar a jogar no ataque Marinho corta Chega Júnior Parte na bola E segue o lateral Tenta apertar Definitivamente o Liverpool Family A Johnson Correu muito Mas não evitou A saída de bola Pela linha de fundo Tiro de meta Para o Flamengo Esporte em emoção 81 O ano do esporte Na Globo Aí a cobrança Para Raul E o Neal Chega para fazer o corte O lançamento É para Johnson Mozer Saiu da área Lançamento Para Samy Marinho Estufou o peito Tocou pela linha de fundo E cedeu o escanteio Caiu o japonês Se manifestando Junto a torcida do Flamengo Você vê por lá Bandeiras Do Flamengo Sobrança muito demorada Ele se uniu Sempre perigosa Bola alta Mozer raspando de cabeça Adilho ajeita Domina Joga com Zico Nunes vai partir A frente Aguardando o lançamento É para ele Entrou o corte De primeira Sobra de Zico Daí para Nunes Bonito lance Brigou pela bola Nunes Vem o contra-ataque Do Liverpool Com Johnson A frente de Junior Tenta devolver Jorando o peito Do Chita Preferiu deixar descer Ajeitou no pé O ciclo de calcanhar Lindo lance Para Adilho Nunes partindo Pela esquerda Apenas a marcação Do Phil Neal Nunes lhe Boa para a direita Bateu Pegou o goleiro Ela foi para fora Escanteio Por mais que o Liverpool Tente assustar Cada vez que o Flamengo Vai com determinação No contra-ataque O Alves Chega ao quarto gol A repetição Da jogada do Nunes E a grande defesa Do Góbrela Aí o Nunes Na área Aguardando o cruzamento O ciclo demora muito Recua para Junior Tenta com Zico Faz o corte E ficou na marcação Se jogou no chão Reclamou um pênalti Que não houve Pode ser perigoso O contra-ataque Do time inglês Johnson Correu muito Não deu para ele Melhor que o Flamengo Aí o Leandro 26 e 30 18 minutos e meio Para o Flamengo Ser campeão do mundo Interclube Andrade Dobra de Junior Ajeita no peito Toca para Zico Por elevação Bradilho Bonito Vem Tita Nogles Town Johnson Johnson para Johnson Marinho no corte Mozer chegou Está em casa Está com o Andrade Tita Nunes De primeira Bonito Bradilho Fugir na direita Encosta de lá De novo Nunes Aí o Tita Pediu Recebeu o Andrade Aí o Junior Já atrapalhou E perdeu Town Marinho Chega para cortar De qualquer maneira Johnson Um atacante perigoso Sobe bem Pelas cias do Líder O Liverpool O Leandro Fica na marcação Só que para Douglas Apertou Andrade Tirou o Leandro Toda a categoria De Zico Do domínio Da bola É o Júnior Adianta de mais Vinte O Liverpool Lateral Para o Flamengo Vinte e oito Minutos Segundo Tempo Três a zero O Flamengo Esporte a lazer Oitenta e um O ano do esporte Da Globo E aí veio o Liverpool Outra vez Viu o Neal Olha a bola na área Para a Kennedy Ajeitou no peito Para a Town Chegou contra a Dílio Brigou Kennedy Douglas Momento de perigo Johnson Bateu Tentou bater Moser cortou Outra grande participação De Moser A partida Magnífica Na defesa Do Flamengo De Moser Número 4 E o Johnson Aguardando a cobrança Do escanteio Que é do Phil Neal Outro momento De perigo Contra o Flamengo Está lá o Moser Sempre o Moser Para fazer o corte Insisto o Liverpool Põe o bola na área Brigando o Zico Auxiliando O Kennedy Ajeitou Chegou Johnson Esse é Phil Neal Flamengo Todo recuado Olha a bola na área Para a Kennedy Moser faz outro corte Douglas Tentou a pista Escorregou Leandro Tomou dele Fechou o Douglas Na saudade Saiu com ela Nunes que atrapalha E o recuo De Phil Neal Saiu o Cartegeno Preocupado Estamos chegando Aos 30 minutos No segundo tempo Aterral para o Flamengo Aos 30 minutos O momento da opinião Do Gerson No apanhado do jogo Na grande chance Que o Flamengo Tem de ser campeão Mundial Interclube Bom, realmente O Flamengo Está jogando muito bem Fez um grande Primeiro tempo Como você falou Ainda há pouco E nesse segundo tempo Manda na partida Ele faz o tempo Passar Toca a bola E não está Realmente O Flamengo Preocupado Com os ataques Ou os poucos ataques Do Liverpool Se tocar o Flamengo Do meio do campo Para a intermediária Do Liverpool Com a tranquilidade Que tocou no primeiro tempo Pode meter Fácil, fácil Mais dois gols Mais dois gols aí Mas eu acho que o Flamengo Não está querendo isso O Flamengo já está Com 3 a 0 Praticamente Com o jogo Ganho E manda na partida Tranquilamente Olha o Nunes aí O Flamengo Vem buscando o quarto gol Sai o goleiro Que atrapalhou Ainda Cromelar A frente do Tita Na chance Do quarto gol Do Flamengo E dizia o Gerson Eu estou vendo Realmente partir Para mais Consegue Só que a essa altura 3 a 0 Uma grande exibição O Flamengo Vai marcando Uma grande conquista Aí de campeão Mundial Interclube Marinho chega na cobertura O Andrade Toca para escanteio Aí você tem uma panorâmica Do bonito Estádio Olímpico de Tote Que foi inaugurado Para os Jogos Olímpicos De 1964 Teridogo Líquido dá combate Cruzamento mal feito Outro estilo de meta Para o Flamengo Esporte a lazer 81 O ano do esporte Na Globo E o Nil Fez o corte De cabeça Aí a insistência do Liverpool A bola Que bateu No Mouser Caiu com o Raul O grande jogador Tem que ter inclusive Torte Leandro Leandro 32 minutos 13 minutos Para todo o Brasil Explodir num só grito O de campeão Ao que o Flamengo Está tão acostumado Mas que agora É o maior grito De campeão Da história do Flamengo O de campeão Mundial Interclube Colateral no campo De defesa Que é ótimo O Flamengo vai fazendo Gastar o tempo A gente aproximando Cada vez mais Da grande conquista Do sonho De uma grande torcida Que hoje tem a seu lado Todo o torcedor do Brasil O Flamengo vai conquistando Para o futebol brasileiro Mais um importante título Internacional Lico Olha o Nunes Fechando por lá Se deu bem o Hanson Tocou para Kennedy Dentativa de Johnson Leandro da Turo Em cima dele Fundo o lance A lateral é do Liverpool Mas Leandro já chega É empurrado por Johnson Kenny Dobles Melhor que ele é Dílio Aí Marinho Saiu o Flamengo Com o Zico Johnson para Hanson Tocou no ataque O time inglês O Flamengo se segura Lawrence Kennedy Lico fica na marcação Zico também encosta Hanson Bate para frente De qualquer maneira Johnson Aí o Marinho Chega para cortar Tom Tomou com extrema facilidade A Dílio Tem o Zico A sua direita Partiu Zico Socou para Nunes Vamos nessa Nunes Ah Bateu de longe Bateu fraco Mas o impedimento Já estava marcado E aí vem o Liverpool E aí vem o Liverpool Outra vez Bill Neal A Johnson Samimi Deu de graça Para Adilho Já dominou Tita Faz a processão Na jogada Com o Júnior Ele não quis nem Na bola Johnson Cruzamento Cruzamento Rescudo Andrade A bola fica Com o Raul Visivelmente Se poupando O Júnior Desde essa semana Sempre a preocupação De esperar Da contusão No joelho esquerdo Aí o Flamengo Vai insistindo Outra vez Com o Nunes Dita Adilho Faz o domínio A abertura É para Leandro Na direita Nunes Encontra por lá A tentativa De Adilho Corta Andrade Recuando A Mose Lançamento Pratiza E ele comete A pausa De hoje Ao meio Dia Você vai rever Os melhores Momentos Dessa grande Decisão Flamengo Em busca Do título Mundial Johnson E Leandro Melhor Leandro Mose Está jogando Com o próprio Leandro Aí ficou Difícil Mesmo assim Ele passa Para Andrade Insistiu Douglas Lateral Flamengo 3 a 0 Flamengo Esporte É vida O estante E um O ano Do esporte Na Globo Aí nova Tentativa Do Liverpool Mas Raul Já sai do gol E sai na boa 35 minutos Restando 10 36 Agora Restando 9 9 minutos Para explosão Final No Brasil O Flamengo Vai ser campeão Mundial Interclubes Você acompanha Na Globo Olha a bola Na área Mose Que beleza Ajeitou no peito Fico Pradilho Samini Kennedy E o No Brasil Especialmente no Rio Rio de Janeiro Onde talvez O torcedor Rubro Negro Esteja a esta altura Imaginando que é Muita emoção Para o seu pobre coração De flamenguista Quatro Quatro vezes campeão Carioca Em cinco anos Campeão da Libertadores Da América Campeão do Brasil Em 1980 E agora campeão Mundial Interclubes Reuniu Recuo de bola Para a Gobra Lá E o povo Se impressionou Com a devolução Com as mãos No Gobra Lá Jogando Na intermediária Adversária Andrade aperta Ali que chega Sai bem na marcação Insiste Domina Andrade Júnior Quando quis O quarto se atrapalhou Johnson E Sameli Flamengo se segura Se descende Cerca a entrada Da sua área Vai passar o tempo E vai chegando Ao título máximo Do futebol interclubes Johnson Bateu de longe É para fora Pão olhou o Raul E hoje Ao meio dia Na Globo É claro Você vai rever Todos os grandes momentos Desta decisão Vamos chegar Eram 39 minutos E aí restarão Apenas 6 Para o final do jogo Aí se tiram Através do Liverpool Doble A Kennedy Leandro ficou na marcação E cometeu a obstrução E não pode haver Sequer a desculpa De que não seria Um grande aniversário De que o problema De viagem Porque o Liverpool Chegou um dia antes A troca Treinou uma vez A mais no estádio Está mais acostumado Com o frio E está em meio De temporada Enquanto o Flamengo Está no final De um ano Descaçante Vale a bola na área Johnson Subiu E não achou nada E o Júnior Com muita Certeza Deixou ela sair Pela linha de fundo 3 a 0 Flamengo Esporte e emoção 81 O ano do esporte Na Globo Aí o Nunes Dominando para Zico Faltava só o gol Do Zico Vai ser completa A vitória E a conquista Do Flamengo 3 a 0 Em cima do Liverpool Nunes pela direita Tita na área Zico aguardando Cruzamento é forte Ainda o domínio de Nico Junior vai chegar No apoio mais atrás Ele trabalhou para Zico Conquista Partiu a frente de Zico Adilho Domina Senta a proteção Insistiu Adilho Corta o final do Hansen 40 minutos 30 segundos 4 e meio Para o final do jogo Aí Marinho Com Raul Começa a festejar A torcida do Flamengo Em Tóquio Uma torcida Acostumada As decisões E as conquistas Nos últimos dias O Flamengo Foi campeão Carioca E campeão Da Libertadores E nesse final De temporada Vai conquistando Título Mundial Interclube Lico Andrade De novo Lico Bala para Júnior Devolução a Lico Dividiu a jogada Ela sobrou para Zico No meio A tita Daí a Júnior Surgeu um grito Que é campeão É campeão Na torcida Romero Negra Em Tóquio Nunes Vai na vontade A frente Boa abertura Para Giro Que agradece Vai passar Leandro Andrade Rola a bola O Flamengo Gasto o tempo E vence por 3 a 0 Marinho Aí é Leandro Tocou mal Mais atrás Samini Chegou para fazer O corte Exceção Júnior vai no combate Ele pede o apoio Ele se uniu Pela direita Bola na entrada Da área do Flamengo Douglas Antes Andrade No corte Thompson para Hansen Se segura na boa O Flamengo Não dá a mínima distância Ao Liverpool Saiu Johnson Óptimo corte De Leandro Domino de cita Aí inversão Jogada na esquerda Para Nunes Ele e o zagueiro Insiste que o Nunes Vai ser deu para Thompson E o recuo de bola Para a Cobra 42 e 32 minutos E meio Para o final O Brasil inteiro Pode festejar Pode explodir No grito de campeão O Flamengo É campeão mundial Interclubes E vem conquistar O título em Tóquio A Globo Leva você A maior conquista Da história Do futebol rubro-negro Aí Zico Andrade Lico Por elevação A Lunes Que não quis nem ir Tá bom demais Thompson Town Tá marcado O impedimento De Thompson Confirmado Por Mário Rubio Velasquez Flamengo Campeão mundial Interclubes Hoje ao meio dia Você vai rever Os melhores momentos Dessa decisão 43 e 20 O Brasil inteiro De olho na Globo Esperando o final Do jogo A torcida rubro-negro Esperando o momento Da comemoração maior A Globo Que esteve com o Flamengo Em todas as suas Grandes conquistas Em todas as etapas Da Libertadores Na grande final Do estádio centenário Em Montevidéu E com exclusividade Vem o atótio Para que você Rubro-negro De todo o Brasil Pudesse acompanhar A grande conquista Do seu clube Aí Zico A gente está no peito Enfiado a bola Para a gente Descerimento marcado 44 minutos No segundo tempo Vai terminar o jogo Flamengo é campeão Mundial do Interclubes E o jornal O Globo Vai dar de presente Nesta segunda-feira São os torcedores Do Flamengo Um torcer das cores Do campeonato mundial Do campeão mundial Interclube Aí Raul Momentos finais Vai apitar Mário Rubio Velasco 3 a 0 Flamengo 2 de Nunes 1 gatilho Aí Fica na cobrança Dominando o Leandro Jogando com o Zico Flamengo Toca a bola O Flamengo É campeão do mundo Falta em cima De Zico Aí Zico Para a cobrança 45 minutos No segundo tempo Do Jormentófio Ajeita Zico Seria a alegria Maior Para o torcedor Do Flamengo Um gol De Zico Ao final Do jogo 3 a 0 Flamengo Um grito Contido Na garganta Zico e Júnior Autorizou O juiz Mexicano Partiu Zico Pé direito Saiu da bola Passeu Júnior Direto Pegou Obre lá Vai terminar O jogo Em Tóquio 45 50 Reclama O jogador Inglês É lateral Para o Flamengo A festa Da torcida Rubro Negra Hoje ao meio Dia você vai rever Os grandes momentos Dessa grande final De novo a cobrança Para a Moser O gente que não é ali não É onde está o Júnior Pita Sai bonito Para Lico A frente Com o Nunes O Zico olhou Hansen Recobra Cobre lá Flamengo Só aguarda O assento final Vai terminar O jogo Liando Na bola Kennedy Mário Rubio Velasco Pegue a bola Vai terminar A partida Acabou Flamengo 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 Campeão Mundial Interclube Do Japão Pode comemorar No Brasil Você que é Do Flamengo Você que não é Mas Que acompanha As coisas Do futebol Do Brasil Vai começando A se pintar De vermelho E preto Um setor Das arquibancadas Do estádio Em Tóquio O Flamengo É campeão Mundial Interclube Flamengo 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 Liverpool 0 Flamengo 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 бы Lτο For doctrine Flamengo Flamengo Um lindo espetáculo em Tóquio. Aí está a grande torcida do Flamengo. 3 para o Flamengo, 0 para o Liverpool. O Brasil Mundial Interclube. Você que é do Flamengo. Você que não é. Mas que acompanha todas as coisas do Futebol do Brasil. Vai começando a se pintar de vermelho e preto. Um setor das arquibancadas do Instagram em Tóquio. Um setor das arquibancadas do Brasil.